Música Direto aqui da Casa Márcia Hoje eu tenho o prazer, a super honra De receber a arquiteta Simone Vargas Que vai nos falar sobre tendências Da Feira de Milão Não é, Simone? Com certeza Bom, Salone de Milão é tudo de bom É o que a gente busca Para a nossa harmonia do lar Com certeza E aqui na Casa Márcia A gente encontra tudo isso E até mais um pouco Pois é, é impressionante, gente Eu e Simone até estávamos conversando O quanto o Augusto e a equipe deles São antenados A tudo que está acontecendo, não é, Simone? São super atualizados Começando por esses tecidos aqui Ó, gente Que é o chavron, não é? Eles são desenvolvidos especialmente Para a Casa Máxima Com exclusividade É uma gama de cores Eu acho lindos Que a gente pode optar Né? Claro Trazendo a criação da nossa casa Trazendo aquela inspiração da Missone, não é? Com zigue-zague Mas quem pensa que Casa Máxima tem só inspiração Não tem, não é? Tem Missone também Missone italiano, olha que lindo, gente Aqui nós temos Missone italiano Com as cores da tendência Pois é, o que que tu visse por lá? Nós temos lá cores terrosas Cores, né? O ocre Que é bem desenvolvido Junto com o verde Aquele verde gostoso Que é Tu acha que isso talvez seja um resgate Assim pra gente puxar um pouquinho a natureza Pra perto de nós? Com certeza Com certeza A natureza é maravilhosa É A gente tá dentro da nossa casa A gente tem que ter muito amor Muito aconchego É verdade Né? E esse aconchego É o que a gente busca Aqui tu separasse Os tons ferrosos Tá Né? Aqui nós temos O dourado Numa sala de estar Fica belíssimo Olha que lindo, gente Isso aqui tu usaria Pra uma peça maior Ou uma peça menor? Usaria pra poltronas Com certeza Né? Ou então até Com algum detalhe Tu acha que pra um estofado grande Ficaria muito? Ficaria muito Usaria mais um detalhe de almofada Um detalhe Que não é cansativo Aqui nós temos também tons ferrosos Esse aqui Eu acho ele incrível Que ele é todo bordado Não é? A Casa Máxima oferece uns bordados Pra o estofado Eu acho lindíssimo Lindos Estofado assim Com certeza Serviria este aqui Olha que lindo Este aqui também é bordado Olha este tom Bordado Maravilhoso, não é? Lindíssimo E o legal aqui da Casa Máxima É que muitos desses tecidos A gente já leva pronta entrega Isso é melhor com ele Aqui nós temos Toda uma gama de tecidos Né? Sim E temos os tapetes Olha aqui Os tecidos aqui Os tapetes Sim, tu consegue assim Eu costumo dizer Simone Que se a gente quer vestir a casa A gente vem na Casa Máxima Porque aqui tu encontra o tapete Tu encontra o tecido pra parede O papel de parede A cortina E eu acho que aqui Além de tudo isso Tu consegue Um valor justo Não é? Então assim Quem não conhece a Casa Máxima Tem que visitar as duas Casas Máximas Aqui em Porto Alegre Uma aqui na Benjamin Constant Que é onde nós estamos E outra lá na Venceslau Escobar A Casa Máxima atende todo o Porto Alegre Né? Atende todo o Porto Alegre E nós fomos recebidos com muito carinho Muito, muito Muito amor Muita atenção Muita dedicação Eles são fantásticos É isso aí Com certeza Simone Super obrigada Viu? Pela visita aqui no Feminíssima Feminíssima tá sempre super aberto pra ti Semana que vem eu volto direto aqui da Casa Máxima Até lá